Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Chegou aos 15 milhões de clientes já passados, hein? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank deu uma nota para a revista, isto é, vamos a ela e ver o que aconteceu com o Nubank. Nubank atinge marca de 15 milhões de clientes de CEO. A marca expressiva para uma fintech brasileira foi atingida em ano movimentado para o banco, marcado por expansão. Um dos maiores cases de sucesso do cenário de fintechs no Brasil, o Nubank já atingiu a marca de 15 milhões de clientes segundo o seu sócio fundador e CEO David Vélez. O dado foi divulgado durante o Brasil Investment Forum, onde o executivo explicou que o total de clientes, 10 milhões, utilizam o serviço de cartão de crédito da companhia. Vélez também falou de uma dos mais novos serviços do Nubank, o produto de crédito ao consumidor, e declarou que o banco tem como meta praticar taxas de juros de 30% a 40% menores do que a média do mercado. O ano agitado da empresa, que em 2019 lançou função de débito e saque em caixas para seus cartões, iniciou um serviço específico para pequenas empresas, MEIS, e ainda recebeu o aporte de 400 milhões. Gente, o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda é um dos primeiros canais do YouTube a trazer notícias com mais informações sobre o Nubank. Vocês podem pegar nossa playlist, onde nós temos vários vídeos do Nubank de todas as formas, né? Falando de toda a sua evolução, tá certo? O Nubank, quando começou lá atrás, o cartão roxinho, chamado de roxinho, ele começou apenas com esse cartão de crédito, em um aplicativo que estava em expansão, né? O Nubank hoje criou a sua conta digital, a Nuconta, o programa Heroids. O Nubank tem empréstimo pessoal. O Nubank tem aí saque nos caixas 24 horas com cartão de débito. Ele criou o cartão de débito, né? O Nubank aprova negativados no SPC na Nuconta. O Nubank, ele pode fazer transferências para qualquer banco. Você pode receber também dinheiro de qualquer banco na Nuconta. Você pode fazer portabilidade de salário. O Nubank, você tem seu dinheiro investido e rende automaticamente no CDB, 100% do CDI. O Nubank não para de inovar. Ele é o mais querido do Brasil, realmente. A Fintech hoje com o maior prestígio no país, tá? E o Nubank, ele vem continuando o seu crescimento forte devido aos seguidores. O Nubank, ele bate muito forte também nas redes sociais. Criou os seus canais digitais e as plataformas fechadas, que no caso, somos nós que divulgamos o Nubank também. Muitos inscritos do canal conheceu o Nubank pelo nosso canal. E muitos inscritos do canal se transformou em roxinho também pelo Nubank. Muitos amam esse cartão por não cobrar anuidade e ter aí um aplicativo moderno, fácil e acesso e com rapidez no atendimento que é feito pelo Nubank. Um dos seus cases de sucesso é o atendimento rápido e cortês que o Nubank tem. Por isso tá aí na casa dos 15 milhões de clientes e não para, né? Daqui a pouco o Nubank vai ultrapassar grandes bancos no Brasil também. Bem, 15 milhões de clientes deixa o Nubank praticamente em primeiro lugar de todas as contas digitais no Brasil, tá? Então o Nubank passa a ser aí um dos maiores bancos digitais do Brasil. É uma fintech, uma conta de pagamento, mas a gente fala de banco, todos os seus produtos é parecido com o banco. Então a gente fala banco pra ficar mais fácil, mas é uma fintech de pagamentos ainda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então! Abraço de hoje a Maria Cecília de São Paulo, um grande abraço! Tati Ribeiro de São Paulo também, um grande abraço! Shirley de Oliveira, Espírito Santo, um grande abraço! Um abraço aí pro meu amigo Luciano do canal Fique Sabendo! Um grande abraço aí pra Vila Velha, Espírito Santo, hein? Um abraço meu amigo Marcos do Rio de Janeiro, tá sempre ligado aqui no canal também! Um abraço pro inscrito do canal também André Siris, meu amigão, companheiro aqui, membro do canal também! Um grande abraço! E um abraço pro Fábio dos Santos Soares, também membro inscrito do canal, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!